Yeah! Uh! Isso é Bayonese OG A.K.A. Samy Jr. Fiat Nigga se love last king OG que o menino fudido Yeah! Boris Pinn niggas No pai Jep Lega No vai Boris Pinn Esse é o meu primeiro song Vou prestar atenção Vou ouvir bem bom Caçando esse game Pra brincadeira Na joga pra vou sentir O obstáculo Um momento Eu não tenho a minha destino Despeito a garanas Pra enganhar De menino Desvido é complicado Mas forte sempre tá vencido Humildar acima de tudo Consigo de mamar Minha mano Fucluio Como a minha bici de dama Tadjel Mais boas atitudes Sempre entendendo Tenho é feeling de rapero Vontade catafalaro Vai o manga dela Nama a musica Não tá cuidada dela Sempre na luta Pancha o mar No.1 Junto com minha mano Com minha bitch Lida Mas a paixona É cafia minha feeling Junto que eu pego até Se não na face shit, lini gaza lina bimboyar mombor sebe Esiduan kia kuntanena alma Kupu imbin suma kami kazi Esiduan kia kuntanena alma Nyaku zara minkum mita carga Esiduan kia kuntanena alma Kupu imbin suma kami kazi Esiduan kia kuntanena alma Nyaku zara minkum mita carga Bona pin, nona buy, bona kite, nona fly I'm last ingi, ni gang kata die Machano chigano, ajaborta ficharo Junto kuhonezo gil, niggas Davavalo Nacunzare, etajubino basumadof GM patacirario, tamitino na bolsete Mano sayam injoro, no tabay na bunanya Kuh ambisone un ria, yelsa nomi dinosona Casa son o esforço, no geto recepino Aos notan obiru, pagaranis com meninos Niggas salofonezo gil, sempre nono stopali Olo ata yolo, pega tesu, unza family Aos sinapila mano, start grita, wo Riba de palco, bukata, puruca, yelsa mou Rap, inha visu, copanderar, concursion, selofi Kili, canseguero, mano, bunda a visdom Esse don que é contenei na alma Cupu imenso, uma kamikaze Esse don que é contenei na alma Nacunzare, etajubino, muita carga Esse don que é contenei na alma Cupu imenso, uma kamikaze Esse don que é contenei na alma Nacunzare, etajubino, muita carga Pega tesu family Olo ata yolo, folai, poise grifo Masalman, niggas, peixe de la isla Superfamilia, Saraman, Geraldo, G Posca, chinos, rockstar, music, visa RKB, nigga, puto é rixo Du king, unes e djanko Bodyguard, no que sonho Pera son djanko, rollstone, namorai Ripe, soli, vingi Farizzo, ma puto, soni militare Ripe, soli, vingi Explode